Olá, bem-vindo ao canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. E a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a multiplicar o seu tempo para viver melhor que um milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, de onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. E nesse canal eu vou compartilhar vídeos com dicas, exercícios, passo a passo, reflexões, desafios, além de entrevistas que eu chamo de Lifehacker Talks, que são conversas com pessoas, gente como a gente, mas super inspiradoras que vêm desafiando os códigos da sociedade. E esses vídeos vão para o ar toda terça, quinta e domingo, às 19h, tudo isso para te ajudar a reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Mas afinal, quem é esse barba roiva aí na sua frente? Então, depois de 15 anos aí no mundo corporativo, passando por algumas multinacionais, onde o meu último cargo era diretor de Marketing Digital e Comunicação da L'Oreal, eu senti que eu estava desperdiçando minha vida, vivendo o sonho que não era meu. E depois de muitos questionamentos, leituras, reflexões, conversas, retiros, meditação, processo de coaching, enfim, o pacotão completo da transformação, eu resolvi tomar vergonha na cara e desenhar um futuro ideal muito mais aliado com os meus valores e com aquilo que realmente importa na minha vida. E foi aí que eu abracei a aventura do empreendedorismo, primeiro me tornando sócio da Senkostyle Institute, que ajuda empresas a transformarem o seu modelo de cultura e liderança através de consultoria e treinamentos. E quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento organizacional, eu me apaixonei pelo desenvolvimento do humano, do indivíduo. E assim eu criei a Lifestyle Hacking, que ajuda a galera a reinventar seu estilo de vida com cursos online, com grupos de mentoria, processos individuais de coaching e mentoring também, e muito conteúdo como esse que você está vendo aqui. Em paralelo, também abracei o nomadismo digital e o minimalismo como estilo de vida e tive a oportunidade de conhecer mais de 60 países nesses últimos anos, rodando aí com a minha companheira de vida, a Thaisa, tocando os nossos projetos a partir do laptop com muito mais liberdade e visitando picos incríveis pelo mundo como verdadeiros milionários sem necessariamente a gente ter os milhões na conta. E esse é o caminho que a gente escolheu, mas com certeza ele não é o único. Se você estiver frustrado com o seu trabalho atual, sentindo que precisa se reinventar, seja para tocar um projeto pessoal que esteja parado aí na gaveta, seja para mudar de posição aí dentro da sua empresa, ou de repente mudar para uma empresa que esteja mais alinhada com seus valores, ou simplesmente negociar aí mais flexibilidade com seu chefe para liberar tempo na sua agenda para você cuidar de você, passar tempo com a sua família, enfim, fazer aquilo que realmente importa, você vai se amarrar no conteúdo desse canal. Aqui eu falarei das principais estratégias para você conseguir multiplicar o seu tempo para alcançar esse tudo. Você precisa liberar espaço na sua agenda e adotar mais tempo de qualidade. E aqui você irá encontrar vídeos para rituais de sucesso para o corpo, mente e alma, vídeos sobre trabalho, carreira e produtividade, e também diversas dicas sobre nomadismo, minimalismo e viagens. Então se você curte temas como esse, está buscando reinventar o seu estilo de vida, dê o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal ativando as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro. E bora hackear nosso estilo de vida, vamos expandir a consciência e reconectar com a nossa verdade. E leve-se, não acrescente dias na sua vida, mas sim vida aos seus dias, beleza? Valeu! E aí